Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou bom almoço. Quem é que tá aí almoçando junto comigo? Eu ainda tô com fome. Bora lá? Vamos conversar hoje sobre concurso da Alesc. Concurso da Alesc, que vai ser o concurso do século. Vou fixar aqui um comentário, tá bom? Antes da gente começar. Bora lá. Tem só tu pra fazer isso aqui pra mim. Vou colocar aqui, ó. Alesc com curso Alesc. Bora lá. Publicar. E pra fixar, como é que eu faço? Só aperto em cima. Só aperto em cima e fixar comentário. Bora lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, bom almoço. Vamos conversar sobre o concurso da Alesc. Gente, olha só. Eu tenho uma leve expectativa de que esse concurso da Alesc vai ser o maior concurso da história do Rico Domingues. Rico Domingues, vocês sabem, tem 10 anos. O último concurso da Alesc foi em 2009. Nem existia Rico Domingues ainda. Eu já dei aula. Eu dei aula no último concurso da Alesc. Inclusive, dei aula pra Renata Cunha, que hoje tá lá na Alesc, servidora da Alesc. E que vai trabalhar aqui com a gente na disciplina de regimento interno. E, gente, agora, olha só mais de 10 anos do último concurso. Eu sei que vai ser o maior concurso, porque desde que a gente abriu as portas do Rico Domingues, quase todo dia, né, Pedro? Tem alguém aqui que pergunta. E concurso da Alesc? E concurso da Alesc? E concurso da Alesc? Né? Bem, vamos falar hoje sobre o que, sobre esse concurso? Quais disciplinas estudar? Quais expectativas de cargos? Qual expectativa de vagas? Quando que deve sair esse edital? Qual que deve ser a banca organizadora? O que que eu devo estudar? Como que eu devo estudar pra esse concurso? Então, vamos falar aí sobre várias questões, várias expectativas bacanas aí. Tá bom? Legal? Olha só, gente. No dia de hoje, eu vou conversar com o Diego, que também é servidor lá da Assembleia. Também vai trabalhar com a gente aqui, a disciplina de regimento interno, junto com a Renata. Vou conversar com o professor Silmar Neckel, que é professor do Rico Domingues, coach, coach mesmo, né? Trabalha aqui no treinamento, na preparação, sobre estratégias de estudos com a gente, né? Além de ser professor de administração e servidor da Udesc. E vou conversar aqui com vocês também. Se tiverem dúvidas, etc., mandem pra gente, pra nós conversarmos. Tá bom? Bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou professora Débora Rico, cofundadora do Rico Domingues e diretora-geral aqui da nossa instituição, além de professora de Direito Administrativo. Então, vamos começar pela nossa notícia, que veio no dia 18. Notícia, noticiada por quem? Pela própria Assembleia. A própria Assembleia noticiou no dia 18, lá no site da Assembleia, a autorização do concurso. A mesa diretora da Assembleia autorizou o concurso, tá bom? Então, autorizou o concurso e a contratação da empresa especializada pra planejar o concurso. Ou seja, já foi autorizada a contratação da banca. Então, nós ainda não temos banca organizadora, mas a definição da banca organizadora é a próxima etapa agora, já que o concurso está autorizado. Bem, nessa autorização de concurso para servidores, veio a autorização para 29 vagas. Todas elas para analista legislativo, ou seja, formação de nível superior. Oi, Silmar. Silmar já está aí com a gente. Boa tarde. Carolina, já vou te responder isso aí. A realização do concurso para provimento de pessoal foi um compromisso assumido pelo presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, em tratativas com o sindicato Sindalés. Tá bom? Ainda não temos o edital. A próxima etapa agora é a definição da banca organizadora. Bem, já temos aqui, na própria notícia da Assembleia, que a realização dos exames vai ter prova objetiva e prova de títulos. Tá bom? A Cristiane ali veio com uma pergunta agora. Qual formação de nível superior? Diego, tudo bem? Já vamos conversar com o Diego, que trabalha lá na LESC também. Gente, essa questão, para qual cargo vai sair esse concurso? Para qual cargo? Bem, a autorização é para nível superior. Na Assembleia, existem vários cargos de nível superior. Existe nível superior com formação em contabilidade, nível superior com formação em direito, nível superior com formação em arquitetura, em serviço social, em vida de economia, em jornalismo, tem vários. E existe também, na Assembleia, um cargo de nível superior em qualquer área. Que a pessoa pode ser formada em qualquer coisa. Nós não temos o edital, nós não temos nenhuma informação oficial de quais cargos virão para esse concurso. Porém, todavia, contudo, existe uma elevadíssima expectativa de que haja o cargo nível superior em qualquer área de formação. Eu, Débora, que tenho experiência em concurso público há 10 anos no Rico Domingues, e há bem mais de 10 anos fora do Rico Domingues, cerca de 13, 14 anos que trabalho com isso, Aposto aqui o meu pescoço, 99,9% de certeza que vem o cargo nível superior em qualquer área de formação. Bem, tu não aposta 100% do teu pescoço, Débora? Óbvio que não, o edital já saiu, só se eu fosse louca, tá bom? Então, nível superior em qualquer área de formação. Nível superior em direito tem uma expectativa muito grande, contador. Isso, assim, por pesquisas, estudos, a gente faz de quantos cargos que tem lá na Assembleia sendo ocupados, quantos que tem vacantes, etc. A gente vai dando essa chutada, entenderam? Mas há uma boa expectativa aí, para direito, para contador. Um chute consciente. Hã? Um chute consciente, não é um chute no escuro, combinado? E o nível superior em qualquer área de formação, tá? Aí o Wesley me perguntou, remuneração. Galera, remuneração para analista, pelo que a gente pesquisou ali no portal da Transparência, né, Pedro? Vocês também podem fazer essa pesquisa. Analista, nível superior, remuneração acima de 14 mil reais. Show, né? Aí ele me perguntou ali, Wesley, o que vale a pena? Tribunal de Contas ou Alesc? Cara, é pau a pau. É pau a pau, tá bom? São, vão ser duas excelentes oportunidades. Vocês estão vendo como é que o ano que vem vai bombar? As cargos bem diferentes, vai mais pela aptidão de cada um. Lógico, é que nem o Pedro falou aqui, são cargos diferentes, né? Vai mais pela aptidão de cada um, os sonhos de cada um aí, tá? Mas vão ser oportunidades muito boas as duas. Vejam só, mais de 14 mil reais, remuneração para nível superior da Alesc, tá? Será que as provas acontecem no primeiro semestre? É possível. Eles agora vão entrar com a contratação da... Concurso autorizado, autorizado a contratação da banca. Uma vez contratada a banca, anda rápido. Eu tenho bastante expectativa, assim, no primeiro semestre. Agora, mesmo que venha no segundo, gente, esse concurso é aquilo que eu falei. Desde que eu estou aqui no Rico Domingues, há mais de 10 anos, é o concurso mais comentado, mais pedido, mais questionado. Temos que estudar já. Combinado? Tá bom? Cargo para engenheiro civil ali, alguém me perguntou. Existe esse cargo, existe habilitação com nível superior em engenharia lá na Alesc? Pode vir esse específico para engenheiro? Não sei. Agora, o nível superior em qualquer área de formação é aquele que eu estou apostando 99,9% do meu pescoço, certo? E aí pode ser engenheiro, pode ser qualquer coisa. Quais matérias, Débora, você indica estudar? A Michelle ali me perguntou. Já vou responder a Michelle. Antes de eu responder a Michelle, eu vou responder uma outra aluna lá, que me perguntou lá na frente. Débora, aluno dos cursos extensivos do Rico Domingues, podem assistir as aulas da Alesc? Depende. Se você é do VIP top, do fiscal, do jurídico, aí sim, né, Pedro? Aí tem acesso a todos os cursos. Ou se você é Águia Dourada, depende de qual é o extensivo. Então, entra em contato aqui com a gente para saber qual é a tua situação, tá? Já pode entrar hoje, agora eles já te respondem. Bem, bora lá. O que estudar? Galera, aí alguém perguntou, administradora e tal. Gente, eu não tenho... A gente não sabe ainda quais são os cargos que vão abrir. Eu já falei que há uma expectativa aí para contador e direito, pelas pesquisas que eu fiz lá, putucando lá no site. E nível superior em qualquer área de formação. Aí, entra administradora, engenheiro, todo mundo. Muito forte essa expectativa, muito mesmo. Tá bom? E não dá para esperar a edital para estudar, gente. Não dá. Bora lá, bora lá. Então, eu já falei para vocês. Quem chegou depois? Autorizado um concurso. Autorizada a contratação da banca organizadora. 29 vagas. Nível superior. Galera, 29 vagas. Vão ser só 29 vagas, Débora? Primeiro que 29 não é só. É um monte. E segundo, eu nunca vi um concur... Não, eu já vi, mas é raríssimo. Um concurso que sai o número de vagas e eles nomeiam exatamente o número de vagas. Geralmente, nomeia-se muito mais do que o número de vagas. Geralmente, nomeia-se muito mais do que o número de vagas. Tá? Então, assim... O último concurso da Assembleia, para vocês terem uma ideia, o último concurso que foi lá de 2009, foram 56 vagas. E ao final, foram mais de 130 nomeações. Certo? Isso é muito comum de acontecer. Até porque concurso do Estado de Santa Catarina é validade de dois anos, prorrogável por mais dois. Então, é um concurso que provavelmente fica aí vigendo por quatro anos. Então, a expectativa de nomearem muito mais do que as 29 vagas... Eu dou 99,9% do meu pescoço de que vão nomear muito mais do que as 29 vagas. Então, é uma oportunidade, cara, imperdível para quem está na pegada concurseira, para quem se visualiza trabalhando na Assembleia, para quem quer morar aqui em Florianópolis. Tá certo? Bora lá! O que mais que eu quero conversar com vocês? Números de comissionados na Assembleia. Uma curiosidade. Vocês sabiam que na Assembleia eu tenho mais de 780 comissionados? São dados que eu peguei em março de 2019, tá? Pode ter mudado alguma coisa. Terceirizados, mais de 240. É um número muito alto de comissionados e terceirizados. Então, já faz tempo que a Assembleia, há mais de 10 anos sem concurso, está com déficit de servidores efetivos. E que o próprio sindicato lá na Assembleia vem planteando o concurso. Porque eles querem ter mais servidores efetivos, que tenham estabilidade, que tenham mais liberdade, autonomia na tomada de decisões, né? Ou na manifestação das suas opiniões e no exercício da sua profissão. Então, já faz tempo que o sindicato vem buscando também, vem conversando, que o pessoal lá da Assembleia quer que saia, sabe, o concurso. Não só o sindicato, é só os efetivos querem que tenham mais efetivos. Tem esse déficit já há algum tempo. E aí, agora, vem o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, firmou o compromisso, autorizou o concurso. Bora lá! Gente, eu quero conversar com vocês sobre a banca organizadora do concurso. E eu quero conversar com vocês sobre que disciplinas estudar. Agora, antes disso, eu quero convidar aqui para a nossa live o Diego, que é servidor lá da Assembleia, para conversar um pouquinho com a gente sobre como que é o dia a dia lá da Assembleia e mais algumas outras questões. Vou chamar aí o Diego. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui aonde chamá-lo. Diego Vieira. Bora lá, Diego. Entra na nossa live. Gente, se vocês tiverem pergunta, pode mandar aqui, tá? Pode mandar aí na live. Na medida do possível, a gente responde. Boa tarde. Oi, Diego. Tudo bem? Não estou escutando o Diego. Por que, será? Não tenho... Agora, por favor, o nome está me escutando? Ele vai me ajudar. Ai, gente. Pode tirar. É claro que eu botei o microfone. Botei o microfone com o fone. É bem que eu estava com certeza que esse microfone aqui. O pessoal, os comentários estão me escutando? Tá, tá. Agora está todo mundo escutando. Está todo mundo escutando, só eu que não estava. Débora, queria te dizer que nós, efetivos da Assembleia Legislativa, ficamos muito felizes com essa decisão tomada pela mesa diretora. A mesa diretora da Assembleia, encabeçada pelo presidente Júlio Garcia, tomou essa decisão corajosa de fazer concurso público. A Assembleia Legislativa, ela está há 10 anos sem concurso. Eu entrei no concurso de 2009, né? E agora nós tivemos uma onda de aposentadorias muito forte. A Assembleia Legislativa teve muitos servidores se aposentando nos últimos anos porque já tinham a idade de se aposentar. Nós, na Assembleia Legislativa, enquanto servidores efetivos, temos essa missão de ajudar, de facilitar o desempenho do trabalho do parlamentar. Então, várias dessas funções estão defasadas hoje dentro da Assembleia Legislativa. seja na Diretoria Legislativa, responsável pela tramitação dos processos, seja na Diretoria de Tecnologia e Informações, seja na Diretoria Administrativa, na Diretoria Financeira, em todas as outras áreas da Assembleia Legislativa, existe, sim, uma demanda por bons quadros, por quadros que queiram trabalhar, que queiram contribuir com a organização. Gente, fantástico! O Diego falou tudo. Está vendo só? E eu posso dizer uma coisa? Eu conheço algumas pessoas que trabalham na Assembleia. Todos os servidores que eu conheço que trabalham na Assembleia têm essa pegada, que ele acabou de falar. A gente tem necessidade de trabalho, a gente precisa de gente lá com vontade de trabalho. Estava conversando com uma servidora agora da Assembleia, a Renata, Débora, hoje estou numa corrida, eu vou trabalhar umas 12 horas hoje. Débora, não vou estar no concurso, então vou sair correndo. Então sai correndo mesmo, porque a gente não quer servidor público vagabundo. A gente quer servidor público que tenha vontade de servir a nossa nação. Uma geração de servidores dedicados, comprometidos, que queiram trabalhar. É óbvio que ninguém vai trabalhar 12 horas por dia, todo dia, né gente? Mas assim, eu até posso, mas assim, eventualmente, pontualmente, havendo uma necessidade, que eu quero dizer, é essa pegada de gente que tem vontade de trabalhar lá. É bom trabalhar lá na Assembleia? Como é que é? Então, a Assembleia é um ambiente muito legal para a gente se desenvolver profissionalmente. Ela é um lugar completo, ela não é, por exemplo, a gente trabalha só com processo, a gente trabalha só com contas, a gente trabalha, tem área para todos os tipos de formação. Só para ter uma ideia, por exemplo, nas comissões permanentes, nós temos comissão de educação, comissão de esportes, comissão de proteção ao idoso. O Poder Legislativo, ele tem essa pegada de tentar ouvir a sociedade, de tentar trazer tudo ali para dentro, fazer essa caixa de ressonância e jogar para fora. Os deputados, muita gente lá fora, tem essa imagem de que, ah, no Poder Legislativo, ninguém trabalha. Olha, eu arrisco, você estava falando em arriscar o pescoço, eu arrisco o meu pescoço que não tem deputado que trabalha menos de 20 horas, no mínimo, por dia, só dorme 4 horas, fica no WhatsApp e essa carga vem também do servidor efetivo. Porque nós temos que ajudá-los no desempenho. Está funcionando legal. Voltei? Oi. Voltou, está tudo certo. Ajudá-los no desempenho, né? A gente ajuda eles no desempenho do mandato, mas também faz todo o background administrativo, toda a situação por trás dos bastidores, tramitação de processo, tramitação de... A carga horária na Assembleia Legislativa, eu vi que alguém perguntou aqui. A carga horária na Assembleia Legislativa, ela é regulada por uma resolução, que é uma iniciativa legislativa, aprovada pelos deputados, e ela é de 30 horas diárias, 6 horas em um único. Geralmente, é exercida de acordo com o interesse da administração. A maioria dos setores faz das 7 a 1 e da 1 a 7. Às vezes, como a carga horária do Estado na 6745 é de 40 horas, muitos dias a gente trabalha mais horas. Ontem, por exemplo, eu trabalhei mais que 6 horas porque eu tinha muitos processos para dar conta. Então, é comum as pessoas trabalharem além das 6 horas, mas a carga horária definida são 6 horas diárias. A carga horária, o normal do trabalho são 6 horas diárias, são 30 horas. O ponto na Assembleia Legislativa é eletrônico e biométrico. Então, as pessoas registram o ponto biometricamente no seu horário de entrada e é feito esse controle. Legal. Excelente. Obrigada, Diego. E, Diego, me diz uma coisa. Quando tu estudava para o concurso, só para eu situar o pessoal aí que está chegando perdido. gente, o concurso da Alesc está autorizado, 29 vagas e a próxima etapa agora é a contratação da banca. A gente está conversando com o Diego que trabalha lá. Diego, me diz, quando você estudava, já faz tempo, quer dizer, não é que já faz tempo, você vem estudando ainda para outras coisas, mas quando você estudou para o concurso da Assembleia, fala para a gente um pouquinho só, como é que era. Então, o concurso da Assembleia, tu deve lembrar, né, Débora, porque tu está há anos já aí. Quando saiu o concurso da Assembleia em 2009, foi ainda na presidência do então deputado Jorginho Melo, foi uma coqueluche na cidade. Todo mundo queria fazer o concurso da Alesc. Eu lembro que nas redações tinha vaga para jornalista e nas redações não tinha quem quisesse fazer plantão, porque todo mundo queria fazer a prova. Isso aconteceu na época. E essa é a pegada. É um concurso muito concorrido. Quem quer passar tem que começar a estudar já, começar desde já a estudar e tem que estudar regimento interno, regimento interno é a nossa vida dentro da Assembleia. A gente tem que saber como funciona o regimento interno para que a gente possa se portar dentro da Assembleia Legislativa. Tem que estudar a Lei 6745, Estatuto do Servidor Público, todas aquelas pegadinhas, o que é a aposentadoria, o que é a disposição. Essas situações a gente tem que trazer, tem que internalizar para a nossa instituição na Lei 6745. Ô, Diego, uma coisa muito boa, uma coisa muito boa que eu estou aqui estudando agora para o concurso da Assembleia, o Diego falou da importância de estudar o regimento interno, né? Ele vai vir junto com a Renata lecionar essa disciplina do regimento interno aqui no Rico Domingos. E o regimento interno é uma coisa que você vai estar estudando para o concurso e que vai ser gostoso. Quando você estiver estudando o regimento interno, você já se visualiza lá trabalhando com aquilo. E eu vou dizer que o regimento interno é cheio de detalhezinhos, cheio de coisas que confundem. Então, é um estudo um pouquinho árduo, sim, mas você não tem que nunca pensar que ele é chato, porque ele vai servir para a sua vida, né? Para o seu dia a dia ali na Assembleia. Então, tem que botar amor no estudo pelo regimento. E o legal é que a gente, eu, por exemplo, estudei muito regimento na minha época, né? Em 2009. Era, inclusive, outro regimento que mudou. O regimento interno da Assembleia mudou em 2019. Até se alguém tiver material antigo, é importante se atualizar. Já está disponível no site da Assembleia. Existe uma nova lei, né? Em 2019. Mas eu lembro que eu estudava o regimento diariamente. 2019, né? Foi agora, no passado, né? No passado, mudou. Eu estudava o regimento anterior à época diariamente e eu lembro que quando eu entrei na Assembleia e comecei a assistir às sessões plenárias, a gente até brincava entre os concursados. Ó, agora eu fiquei no expediente, agora é o horário de partida, porque a gente sabia decorado. Era muito legal. Isso é muito importante para o nosso desempenho dentro do nosso trabalho, né? É verdade. Com certeza. Não, é assim. Estudar o regimento e estudar a sua vida futura. Olha que legal. Você se visualizar lá. Agora, olha só. Inclusive, para falar sobre regimento, a gente preparou um material aqui no Rico Domingues, que é uma bateria de questões, uma bateria de 20 questões do regimento. Porque a gente estudar por questões é tão importante. Você estuda... Eu indico assim, ó, você vai lá na bateria de questões, tenta resolver ela. E aí você não... Onde é que... Depois você vê por que está certo e por que está errado. Aí você abre o regimento, dá um contra o F naquilo que está escrito ali na questão e tenta buscar. É um estudo ao contrário que o cérebro trabalha diferente. O cérebro trabalha errando, porque óbvio que você vai errar, entendeu? Quase tudo na primeira vez que você fizer a lista. E esse negócio de você errar e buscar onde é que está o certo e o errado e fazer as comparações, fixa o conteúdo no teu cérebro de forma muito mais interessante e diferente que quando você só faz a leitura assim do regimento. Então a gente preparou um material para vocês que é o regimento atualizado mais a bateria de questões. E no gabarito a gente colocou aonde que está cada artigo da questão, tá? Para baixar esse material que é gratuito, o link está onde? Na bio? O link está na bio do Instagram do Rico Domingues. Vai lá em links na bio do Instagram. Se tiver dificuldade entre em contato com a gente que esse material a gente preparou gratuito para aquecer os estudos de vocês, tá? Débora, por tua idade, essa era engraçado, é bom a gente conversar com uma pessoa como você que tem muita experiência em concurso público, né? Essa era a minha técnica de estudo. Eu fazia questões, errava e voltava para o material. Eu sempre estudei dessa forma. E assim, cada pessoa tem sua própria técnica de estudo, mas eu acredito que essa é a melhor técnica mesmo. Ô Diego, cada pessoa tem a sua técnica, né? Eu até vou conversar isso com o Silmar. Cada um tem o seu jeito que tem que ser respeitado. A gente olha como é que o outro faz ou fez para se inspirar. Mas a gente é diferente. Só que existem coisas que são comuns a todas as pessoas de sucesso em concurso. E uma coisa que é comum e que é a nossa chave que desde que a gente começou em 2010 é o estudo por questões. É estudar a partir de questões. É o professor preparar a aula baseada em questões, é o aluno estudar por questões também. Tá bom? Então tá, Diego, a gente vai voltar a conversar. Tem mais alguma dúvida que eu possa responder? Mais alguma questão que eu possa responder? Porque eu tenho que ir para a Assembleia agora quando o meu expediente começa daqui a pouco. Se tem mais alguma dúvida que o pessoal queira ou tu queiras que eu responda, estou à disposição. Tá legal. Obrigada, tá, Diego? A gente vai voltar a conversar, fazer outras lives e falar mais também. Obrigada. Tchau, até. Gente, super bacana, né? O Diego vinha aqui conversar com a gente e agora ele vai correr lá para a Assembleia. Estaram me perguntando aí e nível médio? O que está autorizado é o nível superior, tá? Nível médio não está autorizado. Vamos falar sobre as matérias básicas para estudar para esse concurso, sim. Para quem já é aluno, já tem aula pré, nós estamos lançando essa semana um novo curso para a Assembleia Legislativa, tá? Segunda-feira vai sair um novo curso para a Assembleia que eu até vou dizer para vocês. Já vou dar um bisu. Vai ser uma assinatura Assembleia Legislativa. O que é isso, Débora? Detalhes, segunda-feira. Mas o regimento é importante. Quer aquecer os estudos? Já vai no link da bio que a gente preparou esse material para vocês gratuitos também. O que mais que andaram me perguntando aqui? Já tem aula pré-edital? Já tem aula pré-edital? Já tem aula pré-edital? Segunda-feira a gente vai lançar. E já tem lá o material de aquecimento no link da bio gratuito. Beleza, gente? O que mais? Vamos conversar sobre o seguinte. Já falei sobre um monte de coisa com vocês. Quero falar sobre a banca organizadora agora. Qual vai ser a banca organizadora? O concurso da Assembleia está autorizado. A banca organizadora ainda não está definida. A próxima etapa é a contratação da banca. já está autorizada a contratação da banca. Qual banca você acha que vem, Débora? Como é que eu vou saber? Não sei. O que eu posso dizer para vocês é um histórico. Vem a FEPES, que é uma banca do Estado de Santa Catarina? Será que vem a FEPES? Pode ser que sim, pode ser que não. O último concurso da Assembleia foi a FEPES. Nesse agora, pode ser que seja, pode ser que não. Por quê? A FEPES, antigamente, ela fazia sempre os concursos aqui de Santa Catarina. Então, era mais alguns anos atrás seguro eu dizer para vocês, aposto que meu pescoço vai ser a FEPES. Agora, eu não posso fazer isso. Veja só. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, antigamente, a banca era a FEPES. Já no último concurso, foi a CESP, SEBRASC. No próximo também será. E no próximo também será, para o TCE de Santa Catarina, já tem banca contratada aqui a SEBRASC. SEFAS de Santa Catarina, a Secretaria da Fazenda aqui, um curso grande aqui de Santa Catarina. O penúltimo, em 2010, foi a FEPES. Já o último, em 2018, foi a FCC, a Fundação Carlos Chagas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que está com o edital aberto, é a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. E nos últimos dois, já foi a FGV. Prefeitura de Florianópolis, lá em 2014, foi a FGV. Aliás, eu estou falando desse da prefeitura, porque foi a primeira vez que a FGV entrou aqui no nosso estado. Antes entrava sempre a FEPES. Tanto que, quando veio a Prefeitura de Florianópolis em 2014, a expectativa do concurso, a gente achava que ia ser a FEPES. E aí veio, pá, a FGV, a primeira vez ela entrando aqui no nosso estado. E aí começou uma sequência aqui de FGV, FCC, SEBRASP. A FEPES não morreu. A FEPES está aí no concurso da CONCAP, que é o nosso concurso que está com o edital aberto. A FEPES fez o concurso da CELESC, né? Então, pode ser que seja a FEPES, pode ser que seja FCC, pode ser que venha numa pegada inspirada no TCE e entre uma SEBRASP. Tá bom? Então, como estudar nesse momento? Primeiro, por qual banco é estudar? Daí eu já indico você jogar para trabalhar com questões mais recentes ao invés de se apegar a uma banca. Sabe? Pega questões do ano de 2019, tanto da FCC, quanto da FEPES, quanto da FGV e até uma SEBRASP. Então, quando a gente não tem assim a banca, a gente vai para trabalhar com questões mais atuais. Porque, na verdade, existe a especificidade de cada banca que a gente tem que matar no peito quando a gente sabe qual é a banca e ficar só nela, sim, se é uma banca grande que tem muitas questões. Mas existem também aquelas coisas que são clichês de concurso, que são comuns a todas as bancas, que uma vai se inspirando na outra. Então, estudar nesse momento com bancas variadas e questões recentes vale muito a pena. Tá bom? O que mais? Vamos agora conversar sobre quais são as disciplinas desse concurso. Quais são as disciplinas? Que aí, um monte de gente me perguntou, Débora, quais disciplinas eu devo estudar para esse concurso? Gente, o último concurso. É difícil você só olhar para o último concurso, porque o último concurso foi lá em 2009. Lá em 2009, caía a disciplina de aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais para todos os cargos ali. Fala. A Renata está ali. A Renata está aí? A Renata? Renata, oi, dá oi para mim, Renata. Oi, Débora. Ah, ela mandou oi, Débora. Beleza. Vamos conversar com a Renata um minuto? O Silmarco precisa sair. O Silmarco precisa sair? Vamos conversar com o Silmarco também. Calma, Silmarco, calma. Eu já vou te chamar. Fiquei aí, calma. Eu só quero falar sobre os concursos, sobre as disciplinas do último concurso. No último concurso, eu tinha essas disciplinas, aspectos, aí eu tinha aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais, que caíam em todos os cargos. Débora, então eu já vou me agarrar para estudar essa disciplina para esse concurso. Não recomendo. Por quê? Porque nos concursos TJ de Santa Catarina, antigamente, caía aspectos de Santa Catarina no TJ de Santa Catarina. E não cai mais. Tribunal de Contas de Santa Catarina, antigamente, caía aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais. E no último concurso já não cai mais. Então, vocês entendem isso? Que é uma disciplina que costumava cair aqui nos concursos do nosso Estado e que nos últimos anos não cai mais? Então, essa disciplina estava no último concurso da LESC lá. Mas, vai vir agora? Acho que não. Acho que não. Por quê? Porque os concursos de Santa Catarina, eles cobravam isso e não têm cobrado mais. Débora, e se vier, eu vou te pegar, hein? Claro que não vai me pegar. Se vier, tu vai estudar. Eu só estou dizendo que não é o momento de estudar essa disciplina pelas razões que eu acabei de expor. Ok? Que disciplinas estudar, então? português. Já viu concurso que não cai português, gente? Português é cair matando no português. Temos que estudar português. Regimento interno. Regimento interno, 99,9% que vai ser matéria importante desse concurso. Então, cair matando no regimento interno. Direito administrativo e direito constitucional. no último edital da LESC, no último, em alguns cargos vinha administrativo e constitucional, em outros vinha só direito constitucional, mas, gente, é aquilo, é a tendência dos concursos. Concurso, hoje, que não tem direito a administrativo e constitucional é raricississíssimo, praticamente inexistente. Ainda mais sendo um concurso de um poder importante como poder legislativo. Um poder importante, todos os poderes são importantes. Um concurso de um dos poderes como poder legislativo. Então, direito administrativo e direito constitucional, sim. Ok? Dentro do direito administrativo, eu tenho a lei 6745, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de Santa Catarina. É a matéria que eu digo aqui que é a primeira que você tem que estudar no direito administrativo para esse concurso numa preparação pré-edital. É a 6745, é o regimento interno, é alguns outros aspectos do direito administrativo como princípios, poderes, organização da administração pública, atos administrativos, licitação. No direito constitucional, direitos e garantias individuais e coletivos, também os poderes, né, dentro do direito constitucional, são matérias importantes agora. Todo o português e regimento interno. Eu indico começar por aí, aprofundar isso aí. Já sou bom, fica perfeito, tá? Raciocínio lógico e matemático, será que vem, Débora? No último concurso não tinha, só que a gente tem uma tendência nos últimos anos em tudo que é concurso enfiar raciocínio lógico e matemático. Então, fora as matérias que eu falei, de português, regimento interno, administrativo constitucional, a próxima matéria que eu acrescento no grupo de estudos é raciocínio lógico. Informática, Débora, será que vem? Os concursos do nosso estado aqui, infelizmente, TJ não vem com informática, Tribunal de Contas também veio sem informática. Então, informática é uma incógnita, tá bom? É uma incógnita. Os outros, as outras disciplinas que eu acabei de mencionar são as que você deve dar mais importância agora, nesse momento. Vou chamar o Silmar para conversar e vou dizer uma coisa. aquela disciplina, disciplina não, desculpa, aquela, ai gente, me deu um branco agora. Ah, aquele cargo que eu falei que está quente para vir, que é nível superior em qualquer área, gente, geralmente, quando eu tenho um cargo de nível superior em qualquer área, entra a administração também, tá? Mas vamos ver como é que vem. Tomara que venha a conta. Beleza? Estuda agora. Regimento 6745, Direito Administrativo Constitucional Português, se der, acrescenta um RLM também e bora pra frente. Gente, já entrar no edital com o regimento interno quicando, aquecido no regimento interno, já vai ser um super diferencial pra você. Legal? Bacana? Então, tá bom. Previsão, Alex, que já falei, né, que já vai sair o concurso. Ai, meu Deus, não posso sair da live. Bora lá, bora lá. E tem uma pergunta aqui, não consigo mais. Não, não, não. Vou chamar o Silmar e se a Rê ainda estiver aí, eu chamo a Rê em seguida. Silmar, vamos lá, cadê o Silmar? Silmar, ah, cadê o Silmar? Eu tenho que vir aqui e dizer, vem Silmar, né? Não tô com o Silmar solicitado aqui. Silmar não solicitou. Silmar, solicita pra mim, por favor. Vou procurar aqui o Silmar, vamos lá. Pro, professor, opa, prof, não tô achando. Vou ver se o Silmar acha aqui pra mim o Silmar. Gente, o Silmar, que é nosso professor de administração aqui no concurso, no Henrique Domingues, coach na preparação pra concursos, trabalha aqui com a gente, tá aqui, ó, visualizar, né? Pronto, professor Silmar Neckl, enviar solicitação, vai entrar aqui o Silmar pra conversar com a gente. E a gente faz aqui no Henrique Domingues também um trabalho com acompanhamento de desempenho com os alunos, o Silmar trabalha aqui com a gente e nas aulas que a gente tem semanais de técnicas de estudos, né? Tudo bem, Silmar? Oi, oi, tudo certo? Consegue me ouvir? Consigo, bom dia, boa tarde, bom almoço. Tudo bem, gente, tô acompanhando aqui desde o início e realmente esse é um dos principais editais que a gente tem, né? Porque é Estado, que é melhor que Federal e Município, a Lesc, que tem um poder autônomo, tem muita autonomia pra trabalhar, então é fantástico esse edital e a gente tá num período que dá tempo ainda pra estudar, tá começando assim, dá tempo. E hoje é isso, só pra reforçar realmente o que já foi falado aqui, né? Tomem cuidado porque, e a Débora foi perfeita nas matérias que provavelmente cairão pra começar a estudar e nessas matérias tem que tomar bastante cuidado com o regimento interno que mudou agora, então reforça o que foi falado já, vai lá no link da Viu aqui do Rico Domingos e pega que a gente preparou o material certinho, bonitinho, não pega na internet, não pega o nosso aqui que esse tá redondinho, cheio de esquemas e cheio de detalhe. A primeira dica já pra estudar começa a ter o regimento interno. Sim, pega lá o regimento interno que a gente tá disponibilizando, já pensou a pessoa pegar o regimento interno félio? Exatamente. E ela fica lá se matando dentro do tempo do homem livre, Exatamente. E Silmar, olha só, a gente falou sobre tudo isso aí e assim, técnicas de estudos, né? Qual é a dica que você dá aí? Como é que, um pouquinho assim sobre técnicas de estudo? Trabalhar teoria, trabalhar questões, trabalhar revisão? Tudo depende do quão familiarizado você já está com a matéria, né? Já tô estudando português há bastante tempo? Faz ali o que já foi falado aqui, pega as últimas questões das principais bancas, FTC, SESP, e já vai direto pras questões e volta depois pro conteúdo. O regimento interno é novo, O regimento interno é novo, nunca assisti, nunca... Aí vale a pena dar uma olhada assim no material do Rico Domingues antes de ir pras questões. E já vai trazendo as questões aos pouquinhos juntos também, né? Assistindo aula, tomando anotação, porque os professores que vão trabalhar são professores que usam o regimento interno como ferramenta. Então, eles sabem a essência desse regimento interno e os detalhes. Ó, aqui pode dar uma pegadinha, aqui pode acontecer dessa forma. Então, depende muito de qual aprofundado está. Exatamente, depende de qual aprofundado está. Tem gente que está mais assim ainda patinando no português. Ai, eu acho que eu não tenho chance desse concurso, porque já tem gente que está quicando nas questões. Calma, ainda dá tempo. Dá tempo. Agora, se você está, você se sente um pouco iniciante ainda no português, gente, aí você vai ter que o quê? Pegar e assistir uma aula mais básica, um resumo teórico e, desde o início, acrescentar também a resolução de questões. Só que você vai ter mais carga teórica e questões. E se você já está quicando, aí é matando nas questões e uma olhada a outra na teoria. Sabe que o regimento interno, Silmar, eu até estou conversando com os alunos sobre uma estratégia, porque eu já dei uma boa lida no regimento interno e o regimento interno ele é bastante maçante de você ler, porque é assim, é competência de fulano, competência de beltrano, competência de beltrano, prazo X, prazo Y, prazo Z. E fica um pouco difícil de gravar isso no cérebro. Claro que a gente vai ter aulas aqui super esquematizadas pra facilitar. Mas enquanto isso, eu tenho dado uma indicada pro pessoal de fazer o seguinte, olha só, me diz o que que tu acha. A gente, eu fiz aqui pros alunos uma bateria de 20 questões do regimento e acabam passando por todo o regimento. E aí eu dou uma dica aqui, é vai lá e faz a bateria de questões. Porque às vezes você começa a ler e começa a pescar, né? Começa, ai meu Deus, sabe quando você lê um negocinho, não vai pra frente? Vai pras questões. Aí você começa a fazer a questão, claro que você não sabe fazer, né? Porque você não lê o regimento direito ainda. Mas aí você vai lá na questão e dá um contra o F pra tentar achar onde é que tá isso no regimento. E a gente facilitou, se mas botou no gabarito qual é o artigo que tá. Porque daí a pessoa faz a questão e aí tenta acertar, depois vai lá no gabarito, ah, isso tá lá no artigo 60 ao 65. Aí ela vai lá e lê o 60 ao 65. Aí ela vai pra questão 2, tenta acertar, vai no gabarito, ah, isso tá lá no artigo 120. Aí ela vai lá e lê o 120. só pra dar uma dinamizada no estudo, sabe? Sim, e é fantástico. Aquela leitura atenta de cabarrabo cansativa. Exatamente, né? Ler do legislação de modo geral é bastante cansativo já, uma legislação nova. Ainda mais o regimento interno que é cheio de detalhes e cheio de numerozinhos, prazos e elementos irresponsáveis. Então, você deixa, fazendo desta forma, você deixa esse primeiro contato de modo mais amistoso, mais amigável, com certeza. É. Ainda assim, ainda assim, faz todas as questões, aí você tem esse primeiro contato e depois nada melhor do que fazer o seu toque pessoal. Vai estudando o regimento e fazendo os esquemas, mapas mentais, ou esquelinhas, ou tabelinhas em função desse prazo também. Após aí essas questões, essa bateria de questões. Em vez de você pegar e ficar lendo ele de cabo a rabo deitado no sofá, depois que você pegar ali e resolver a bateria de questões, você vai lá e lê ele sentado e fazendo anotações, pintando, destacando um prazo, vendo, ui meu Deus, esse outro prazo aqui eu posso confundir com aquele, vou puxar uma seta ou vou fazer uma tabelinha, né? E aí, claro, as aulas dos professores fazem isso também, mas você acrescenta isso ao teu estudo e você vai somando e crescendo cada vez mais, tá? A Daniela perguntou ali se acha que tem chance de aparecer redação. Você sabe que ali na notícia da LESC, na autorização, está escrito prova objetiva e de títulos. Chance tem, mas eu não estou apostando tanto assim por essa razão, mas e aí, Silmar, o que mais? E esse negócio de fazer revisão, Silmar? Ele é fundamental, né? Ele é fundamental, senão a gente acaba esquecendo, né? Nós temos um prazo, aliás, ontem eu divulguei essa live e alguns alunos perguntaram para o professor quando é que é a prova. A gente não tem uma data de prova ainda, as coisas estão acontecendo, já foi autorizado, contratação em banca, tudo. A partir da contratação da banca, a gente vai ter uma ideia melhor de prova, mas a gente tem prazo ainda. Então, digamos que você pegue todo o edital agora, esquematize ele, faça um monte de esquemas. Não adianta de nada depois você deixar de lado e partir para estudar português ou partir para estudar o direito condicional, o direito administrativo e deixar ali sem fazer a revisão, porque a gente acaba esquecendo. Eu acho que tu faz um paralelo quanto a questões de estudo com academia e a mesma coisa. Não adianta a gente fazer um treino de um braço um dia e passar um mês sem manter aquele treino, sem repetir. Então, tanto na intensidade quanto na frequência. Se a gente não tiver o contato, acaba esquecendo. Então, por isso a importância das revisões. Manter aquilo ali fresquinho. A revisão é fundamental. E uma coisa que o Sumar falou aí que é fundamental e que eu quero reforçar aí que o Sumar falou é que você tem que saber como que você está no teu estudo. Então, se você está, cada um estuda de um jeito. A pessoa que está quicando em português, pau pau em questão. A pessoa que precisa de uma base teórica mais vai para a base teórica. Mesma coisa no administrativo, no profissional e etc. E o Sumar, é uma coisa importante. Todo mundo tem que acordar às 5 da manhã para estudar? De modo algum, né? De modo algum. A não ser que você seja obrigado por algum motivo. Agora, a pergunta, na verdade, é todo mundo consegue produzir bastante acordando às 5 da manhã, às 4 e meia? E aí a resposta é não. Pode até testar. Minha sugestão é que todo mundo faça o teste. Coloque aí uma semana acordando 4 e meia, 5 horas da manhã e verifique o desempenho. Se deu certo, ótimo, mergulhe e mantenha isso, faça isso uma rotina. Agora, não é para todo mundo isso. Boa parte das pessoas, a maioria das pessoas não é. A maioria das pessoas vai começar a funcionar depois das 8 da manhã. É o nosso cronotipo. E ele é diferente de pessoa para pessoa. Então, está no modismo, né? Vamos acordar às 4 da manhã, às 5 e meia, para começar a estudar antes de trabalhar. não necessariamente dá certo. Tem um público que rende mais à noite. Você tem que se conhecer. Tem. A gente tem que saber se respeitar. Você quer ver um exemplo muito claro que tem na minha casa que eu sempre gosto de falar. Eu, Débora, se tenho que produzir, criar, exercitar mais o meu cérebro, eu gosto de manhã. De noite, eu não funciono muito. Então, se eu preciso, eu acordo às 5, às 4, até às 3 da manhã. O André, meu marido, professor aqui do curso de raciocínio lógico, né? Ele, raciocínio lógico, estatística, financeira, ele já é o contrário. Ele fica até mais tarde. Ele não gosta de acordar cedo. Então, já aconteceu algumas vezes dele estar indo dormir às 3 da manhã porque ficou trabalhando até mais tarde porque ele rende melhor assim e a gente se encontrar. Tchau! Boa noite! Bom dia! Porque eu estou aí acordando para trabalhar, né? Claro que não é sempre. São situações de vez em quando isso acontece. Mas, veja como são pessoas diferentes, né? Um precisa, gosta de desempenhar mais de noite e outro gosta de acordar mais cedo. Esse é um dos primeiros passos, né? A gente se conhecer. Exatamente. Isso. Se conhecer. Agora, é claro que tem que sangrar um pouquinho o olho, né? Tem que sair um pouquinho da zona de conforto, como o Silmar falou, testar. Né? Assim, esse dia, não vou nem testar, não tenta, se esforça um pouquinho, né? Vamos tentar ir além um pouquinho daquilo que você acha que você consegue. Antes de você ver, pô, deu certo, consegui fazer aquilo ali uma semana, deu certo, para a gente manter um ritmo legal de tudo. Gente, fala. Renato. Silmar, eu vou conversar um pouquinho com a Renata, lá da Assembleia. Posso só responder? A Malu perguntou sobre os dois digitais diferentes. Você vai focar em coisas diferentes, né? Isso é um grande risco. Você tem tempo para estudar elementos diferentes? A resposta padrão e simples seria não, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho nos dois. Agora, não sei que você tenha muita familiaridade já com as matérias e tenha bastante tempo. Em resumo, depois a gente pode conversar, não é? Mais, sabe, Malu, Malu, nossa aluna, mas a resposta padrão seria essa. Com raríssimas exceções, normalmente você não tem o mesmo desempenho nos dois. Mas deixa eu ir. Tchau, tchau, galera. Boa live aí. Maroso Maranjo, antes de tuísse, a Malu aí que perguntou isso, e a Malu está numa ponta e outra, ALESC e PRF. Se a Malu falasse assim, PF e PRF, talvez desse, né? São áreas similares. Então é importante a gente saber para qual área a gente está atacando. Tem uma galera que vem aí para TCE com ALESC. Se a pessoa tem tempo para estudar, tem coisas que dá para conciliar, mas é importante, nesse mundo de concursos aí que estão saindo, que a gente está com expectativa, a gente define uma área. Porque na área comercial tem muita coisa vindo. Aí nessa área de ALESC, TCE, TJ, tem mais um monte de coisa vindo. Tem que dar uma apontada para algum lugar, né? Eu concordo com essa coisa. Então tá. Obrigada, Silmar. Tchau. Até a próxima. Valeu. Gente, é isso. Vou ver se eu consigo conversar aqui um pouquinho com a Renata, que é servidora lá da ALESC também. E foi minha aluna no último concurso da ALESC em 2009. Olha como é que eu tô ficando anciã. Deixa eu ver se eu acho aqui a Renata. Vê se ela pode falar comigo agora, porque hoje ela tá na maior correria de trabalho, tá? Que vocês não fazem nem ideia. Aí é claro que eu não consigo chamar, mas eu vou conseguir. R-R-E O que eu escrevo aqui, Pedro? R-Cunha ou R-Cunha? Renata.legre. Renata.legre. Achei. Voltei. Vou te chamar, Renata. Responder. Fazer uma transmissão ao vivo com o Renata. É isso que eu tenho que apertar, né? Tá. Fazer uma transmissão ao vivo com o Renata. Vem, Renata. Diz que tu quer. Aguardando Renata Cunha. A Renata Cunha faz um trabalho super legal, gente. Vocês têm que seguir... Vocês dão uma olhada lá no Instagram dela. Super bacana. Ela faz um treinamento com vereadores, que eu acho super importante. Eu já trabalhei com direito eleitoral. Já fui advogada eleitoral, sabia? Oi, Renata. Tudo bem? Tudo bem contigo? Eu tava contando aqui que eu já trabalhei com os vereadores também. Já fui advogada eleitoral, sabe? E a gente vê... As vezes tem boa vontade e as vezes tem muita ignorância, né? E a Renata, ela faz um curso de treinamento, formação com os vereadores, que eu acho, assim, um trabalho super fantástico. Ah, eu adoro. Gosto bastante. Sou suspeita. Gosto bem. Eu tinha saído um pouco, agora voltei e pensei que já não ia dar mais tempo de participar, mas deu. Deu tudo certo. Tô no meu horário de almoço, tá? Só pra justificar que eu estou aqui, mas eu estou no meu horário de almoço. Tô saindo agora pra comer. Esse povo da Assembleia trabalha pra caramba. Quem quer fazer concurso da Assembleia pra vadiar, nem faz. Verdade. Quem quer fazer concurso da Assembleia é quem quer ganhar bem, ter estabilidade, morar em Florianópolis e servir a nossa sociedade. Não é? É bem isso. É isso aí. Dá pra conciliar tudo isso, mas, claro, trabalhando bastante. É verdade. E aí, Débora? A Renata vai trabalhar com a gente também, junto com o Diego, o regimento interno. Vai ser tão legal. Eles são amigos, são parceiros, né? Trabalham lá na Assembleia. Vai ser ótimo. Renata, dá uma dica de... Tu estudou pra concurso já faz tempo, lá em 2009. Já faz tempo. Mas dá uma dica de concurso, sempre, galera, porque tu estudou pro concurso mais sonhado de Florianópolis que eu da Assembleia. É, meu Deus, dica. Ai, que difícil. Mas, assim, é sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? Não sei... Tava ouvindo um pouquinho que vocês estavam conversando ali, que cada um tem o seu método, o seu jeito, a sua forma de estudar, os seus horários. É isso. É achar o seu jeito, achar como você funciona mais, tanto em forma, quanto em questão de horários. E, assim, são horas de estudo. Eu estudava... Quando eu era tua aluna, né? Eu estudava muito, 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 muito mesmo, assim. Então, não tem segredo. O segredo é tempo de dedicação. ou tu deixou o edital sair pra começar a estudar? Como é que foi? Não, não. Eu já estudava... Eu não visava a Assembleia. É o concurso da Assembleia. Eu estudava pra outros concursos, né? Mas eu já estava, assim, há meses fazendo o cursinho contigo, com vocês, ser aluna também do teu marido, enfim. E eu estudava pra vários concursos, né? Então, eu estava sempre estudando naquelas disciplinas mais gerais, que você acabou de citar ali, direito, constitucional, administrativo, português. E aí, quando saiu da Assembleia, saiu, assim, super em cima também. Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que fosse sair concurso da Assembleia. E aí, eu estava já super aquecida pra concurso. Aí, peguei só o regimento, que era a parte mais específica, né? Que era a parte mais específica. Engoli. Engoli mesmo, assim. Nossa. Até entender o que aquilo dizia, né? Demorou. Então, foram várias leituras, várias leituras, até ficar com aquilo bem familiarizado. E deu tudo certo. Que bom, né, Renata? Olha só, excelente. A Renata não foi aluna do Rico Domingos, porque não existia Rico Domingos. Não existia, é verdade. É 2009, né? Mas já foi minha aluna e do André, que a gente já estava entregada de concurso. Verdade. E olha só, pessoal, alguém ali até perguntou, e complementa o que a Renata estava falando, como estudar, e eu já falei, mas vou reforçar, sabendo que o edital será muito diferente de 2009. Como ter base das disciplinas que serão cobradas? Cola em nós, que temos experiência para se direcionar. Escuta. Regimento interno, lei 6745, português, direito administrativo constitucional é tendência dos concursos. Aspectos de Santa Catarina, históricos e econômicos, isso não vem mais caindo mais nos nossos concursos estaduais. No meu caiu, mas acho que não deve cair mais. Meu caiu foi em 2009. Só que nessa época também caía essa disciplina no TJ, no TCE, e agora não cai mais. Então, a expectativa de não vir é alta. Então, pega português, regimento interno, lei 6745, direito administrativo constitucional, e eu aposto, assim, num raciocínio lógico, talvez, quem sabe, porque é tendência nos concursos hoje, né? É possível. Então, assim, a gente aqui chuta, mas a gente chuta com direção, com... Com uma certa lógica. É, com lógica, com análise de concursos passados, expectativas de editales futuros, sempre dessa forma. Tá bom, Felipe? Mas é bom já estudar com antecedência essas matérias já ficar quicando. E a gente já vai facilitar esse regimento interno pro povo antes do edital, né, Renata? Com certeza, com certeza. Como é um conhecimento, assim, muito específico mesmo, e quem tá aí já na vida de contorceiro, já tá super preparado com umas outras disciplinas, né, as mais gerais, então, eu acho que o que vai fazer a diferença, aquela cerejinha do bolo, pode ser o regimento. Porque daí, quem dominar o regimento pode ser que conseguisse se diferenciar pro... Porque, meu Deus, um concurso como esse, que certamente vai ser disputadíssimo, se o meu, na época, já foi, imagina agora, né? Então, assim, qualquer questão vai fazer muito... Pode falar. Qualquer questão. E vamos estudar esse regimento com amor, porque, na verdade, vocês vão trabalhar com ele, Exatamente. Eu trabalho todos os dias com ele ali, do meu ladinho, porque eu tenho que estar sempre consultando, tenho que estar sempre... Ontem, na reunião ali, que eu estou na Comissão de Finanças, aí o deputado, que é o presidente da comissão, surgiu ali um debate no meio da reunião, e aí os deputados discutindo, e aí ninguém sabia o regimento que resolveu. A gente correu ali no regimento, tal, 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 achamos a resposta e deu. Seguiu ali a reunião. Então, assim, regimento tem que conhecer. É o dia a dia. É o dia a dia. Então, é isso que você falou mesmo. Não pense, putz, tem que decorar essa coisa aqui pro concurso. Não, pense que isso vai fazer parte do seu trabalho. Então, ele fica mais gostoso, né? Fica menos sofrido você estudar de uma forma. Ah, não, gente. Tem que ser maravilhoso. E vou até marcar daqui a pouco, já vou marcar uma aula com você, com o Diego, pra gente já começar a aquecer aí os estudos pro regimento. Já marcar uma primeira aula. saber que o Diego vai ser parceiro aí também da disciplina. Nossa, a gente dá super bem. Ele é um amigão, assim, vai ser muito legal. Isso, vai ser ótimo. Pra vocês já darem uma direcionada pra galera daí nos estudos do regimento. E eu já falei hoje aqui 30 vezes. Tem um material ali que tem pra vocês no link da bio, gratuito, que é uma bateria de questões do regimento que eu já fiz pra vocês irem lá quebrando a cabeça. Tá aquecendo. Legal, legal. Que bom, muito bom. É isso aí. Renata, super obrigada. Obrigada. Tô agora indo direcionar o meu almoço. Vai lá, vai lá comer um pouquinho. Beijo pra vocês. Beijo. Bom estudo aí pra todo mundo. Valeu, Débora. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Gente, viu só que bom foi hoje conversar com o Silmar, nosso super professor parceiro aqui do Kiko Domingues, que vai estar ajudando vocês aqui, que ajuda a galera aqui com as estratégias, técnicas de estudo e na disciplina de administração que ele é feraço. A Renata, que foi minha aluna em 2009 pra LESC. Olha que legal, né? E agora vai ser aqui minha colega, professora do Rico Domingues, que entende tudo do regimento. O Diego, que também é uma pessoa incrível, que eu conheci faz algum tempo já, super comprometido lá com o trabalho na LESC. E também, que manja tudo do regimento. Os dois trabalhando juntos. Ai, gente, tão gostoso, né? Tão bom. E vocês aí, né? Obrigada aí pela parceria. Esse vai ser o concurso da década, tá bom? O concurso da década. É a sua chance de ficar aqui em Florianópolis num trabalho bacana, legal, servindo a nossa sociedade, ganhando bem pra caramba. Ai, gente, tudo de bom, né? Então, ó, fui. Beijo, força na peruca, qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Tchau.